Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear Pum! Mairon na voz Cês pediu cês vão tomar hein Lança putaria Diferenciada Ela pede botada Tem calma que eu vou te dar Vai posicionar a raba Que o Mairon vai colocar Falou no ouvidinho Gosta de tapa no popô Vai pede com jeitinho Quer putaria com amor Vai pede com jeitinho Quer putaria com Porra amor é foda né Lança putaria Ela pede pra mim botar E o leve botou Ela pede pra mim socar E o leve esbocou Ela pede pra mim dar tapa no popô Essa botada, botada, botada Ele tá no bicho, o bumbum Explode PE, tá tipo efeito nuclear Ela pede botada, tem calma que eu vou te dar Vai posicionar a raba, que o Mairon vai colocar Falou no ouvidinho, gosta de tapa no popô Vai pede com jeitinho, quer putaria com amor Vai pede com jeitinho, quer putaria com Porra, amor é foda né? Lança putaria Ela pede pra mim botar e eu leve e botou Ela pede pra mim soubar e eu leve e escopou Ela pede com jeitinho para mim 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma